Goiás no Senado em 2023. Wilder Moraes, do PL, retorna ao Senado para o seu segundo mandato. Formado em engenharia e empresário, Wilder foi secretário de Infraestrutura de Goiás, suplente de senador e senador. Completam a bancada goiana os senadores Jorge Cajuru, do PSB, e Vanderlan Cardoso, do PSD. Legenda por Sônia Ruberti